Mas é terror, mas é terror, por isso que a sua rima não confissionou Até porque a rima é underground, eu 100% e eu 50% Ela é vazão espiritual Vamos de finalzinha e muito barulho para Macron e Levisco Aí, batalha da Leste Mas tem uma tradição aqui, certo? Eu não sei se vocês estão ligados, mas acho que vocês estão Então levanta o flash pra cima que essa é a final, certo? E não pode abaixar até acabar a batalha Se abaixar, é uma opção de 7 anos sem ganhar dinheiro nem transar Tem que levantar o flash pra cima É só a plateia, só vai pro plateia pra você ver se tá de boa, entendeu? 7 anos, 7 anos de azar Aí, Gê Bebeza Faz aquela selecta dos 2 ou 3 kids Os melhores que você tem aí pra nós, certo? Porque agora, afinal, olha que bagulho bonito, truta Na humildade, quem que é final toda grita o quê? E aí, Gê Bebeza E aí, Gê Bebeza E aí, Gê Bebeza E aí, Gê Bebeza filszi. Uou, 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 pique, uou, pique. Cê é pronta pra responder. Vim como um combatente. Cê mata pra não morrer. Mas nessa disputa, infelizmente, não vai dar pro ser. Nós seguimos juntos sem deixar. Vai vir cair, pois dessa forma eu te respeito. Tem como um MC. Mas não adianta nada, porque a PTK na sua mão vai cair. Se eu jogar, cê não sabe nem discernir. E o que você vai fazer, só te sobra nos destroços. Enquanto eu vou seguindo, eu sei que a vida às vezes tem um sócio. Só que nós faz isso aí, é o hip hop, eu posso. Eu mostro que no final das contas, mano, não é só negócio. E é isso o meme, vai Cortou, acabou, bagulho até o final, carai É, até o final, carai Pode até soltar o beat Sem problema, mano, eu encaixo aqui nesse repeat Solta o beat que eu vou continuar Tá vendo ali assim a leve que deixa desencaixar Você é muito fraco mesmo, não teve pra atacar Falou que te compre igual, a gente não ia trocar Realmente medo de compre igual Aqui aliado, vou rimar O dobrado pra você ser amassado A lei, depende só de mim, pode crer Só que o ataque, mano, dependia de você Você não entende, mano, do conceito Já não há responsa no peito E na hora não fez direito Até porque, meu mano, você sabe que eu tenho ideia pra me trocar Não é falar rapidão Você não é o único que faz style Dizer que isso é isso É somente o detalhe, eu sou a rival Monsona, tudo bem, vai na fé Isso aí eu não falei Você falou dessa mulher Já que você me falou Essa daqui que é ativa Escuta até bem a Zima Que vai ser afirmativa Primeira imagina final Quem passou o flash, tá chapando Cês esqueceram da produção não, né? Cê tinha, não sei ganhar dinheiro Sem cruzar Aê Barulho, quem gostou das imagina? Macro Carola Barulho, quem gostou das imagina? Ebisque Rimas, quem é que terminou? Rimas, quem é que terminou? Rimas e Rimas Vamos lá na Leste, vamos lá na Leste Enquanto já apare de vocês Os pensamentos Vão, 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 vão Crá, crá, assim ó Rimagem 3, 2, 1 Pensamentos Que voam como o vento Como eu bato no magrão Aqui mano há muito tempo Quero fazer uma rima Tenha discernimento Pra poder contra-caçar Volte com seu argumento Você é muito fraco mesmo A rima é interna Já disse que um cachorro Ia voltar entre as pernas Só que você não entende A rima é o discurso Já bati em dois cachorros É a revolta dos feature blues Não dá pra entender Eu bato bem entendido Até porque Quando eu rimo Não parece um latido Você vai entender Porque você tá fudido Isso daqui não é ratido Isso é um furgido Que vem A tormenta essa alma Me afazendo com calma Por isso Que você não entende É coerente É como se Eu tivesse que contra-atacar Só que na minha frente Você tem nenhum componente Não vim desmerecer Só quero o melhor do ser Que eu sei que você faz mais Por isso que esse B.O Se você não me atacar Eu não posso responder Mas se eu te atacar Eu vou te atacar sem dor Essa é a história de um anão que te chamava Essa é a história de um anão que te chamava Mas não deixava Mas não deixava Mas não deixava Eu não sou um pinte andu Eu chego como MC Eles tem pedigree Sou vira-lata Banca de MC Na rua Se você não compede Não entende Mas é sua E no momento agora Infelizmente Ficou crítico e trágico O fim aqui é histórico Mostro pra você Que como elástico Eu te estouro E de uma maneira frágil O bagulho é louco Eu mostro que o seu freestyle Foi bem fraco Eu louco e eu conquisto Porque eu tenho minha fé Eu sempre me arluco E eu me mantenho de pé Seu nome é que eu risco mesmo Sendo só mulher Porque se rima a manha Eu rimo só o que eu quiser Tentei 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 Zona Leste, Zona Leste 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 E não bateu de igual, do começo até o final Só respeita a rima, respeita as minas instrumentais Porque você pode estar 500% que não bate de igual Não, mas eu fico igual, rimou igual com igual Por isso que esse cara não tem potencial Com certeza meu mano, esse não é quem mereço Eu não bati de igual, eu te bati desde o começo Isso é batalha da regi, certo? Só quem curtiu a vibe de hoje faz barulho Certo, muito obrigado a presença de todos, sem enrolação Vamos ver quem foi o grande campeão Vai ter vaga pra aldeia semana que vem Certo, barulho quem gostou das imagens de Magro Barulho quem gostou das imagens de Levisque Calma aí Faz barulho e levanta a mão Só no visual Quem gostou das imagens de Magro Da hora Faz barulho e levanta a mão Quem gostou das imagens de Levisque Parece que tá desse lado e desse lado assim ó Levanta sua mão esquerda e direita Prótese e cotoco Ou muleta Quem gostou das imagens de Magro A minha direita, certo? Vou começar aqui por trás da caixa ó Um, dois, 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 dois Toco, toco ou muleta, quem gostou das imaginas de leves que a minha esquerda, certo? Começando ali atrás da caixa também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.